Júlio falou com o intérprete e agora eu vou chamar pra vocês aqui no nosso picadeiro o palhaço Estrelinha, que faz sucesso aqui em Nagoa Nova. Vem pra cá, palhaço Estrelinha. Oi, tudo bem? Tudo bom, Estrelinha? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Eu não tô muito bem, não. Mas por que? Homem lá em casa, lá em cima das telhas, uma gritaria danado. Mas por que isso? É desse jeito. Rai, 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 que diabo. Eu não sei o que é isso, não. É o gato com a gata. E gato, namora? Namora. Vamos saber isso, não? Você não sabia, não? Não. Vamos fazer o teste? Bora. Vamos lá. Você vai ser a gata. Não, vamos lá, não. Mas por que? Eu não quero ser a gata, não. Não quero ser o macho. Então seja o macho. Seja o gato. Quer dizer que você vai ser a macho, a fêmea. Eu vou ser o macho, nas costas do olho. Vai ser a fêmea e eu vou ser o macho, nas costas do olho. Isso, vamos nós. Vamos. Quem começa primeiro, a gata ou o gato? O gato. Então vai. Vai. Isso não é o gato? Hã? Isso é o gato. Começa aqui. Então começa, não é a gata, começa. É, vai. Miau. Dois. Miau. Três. Miau. Ô gata, cara da peste. Botei trem, a gata tá dando banca. Mas não. Vai falar, rapaz. Mas sabe? Ah, rapaz. Eu não sei namorar assim, não. E sabe namorar como? O rapaz vai me ensinar como é que namora? O gato namora? Vamos lá. O gato namora com o quê? O gato namora com o quê? O gato namora com o quê? Com a gata. Com o cachorro. Com a cachorra. Com a cagada. Com a cagada. É não? Gata é você. Um gato. Um gato. Um gato. Um gato. Um gato. Com a jumentinha. É não? O veado? Amora com a veada. Estou se trouxendo. E é? É. E ferninha? Oi. Você sabia que eu vou abrir um circo? Vai abrir um circo? Que beleza. Sabe quem vai ser a atração principal? Quem? Você. E é? Mas sabe por quê? Por quê? Porque você é uma boiola. É não. Boiola não, viu? Boiola não é porque minha mãe disse que eu não sou boiola. Só sou viado. Viu? Agora boiola é você. Eu não? Viu? Boiola não é você. É você. Para! Quando disse a você que ela era boiola, não disse? Quando disse a você, gente, ela é boiola. Eu não tô. Diga três vezes que dá. Eu não tô. Diga três vezes que dá. Eu tô. Eu tô então. Aproveita o negativo que ele tá dando. Epa! Eu vou botar na sua cara. Eu vou botar na sua cara. Eu vou botar na sua cara. Apoidei sua mulher. Eu tô. Ai! Você me bateu. Não, foi só um braço. Qual o momento de fraqueza? Pra queza. Você vai ver o quê? Fraqueza. E minha cara é vitamina, é? As maçutiquissu são nojentos. Viu? Eu vou odiar minha mãe. Porque minha mãe disse que se eu morresse, ela matava de uma pizza. Viu? De quem é sua mãe? Hã? Minha mãe é da polícia. Viu? Como mesmo chama chufuxiguinho. Minha mãe é da polícia. Eu não sei o que ela é da polícia. Ela é o rapariga do soldado. Claro. Viu? Como mesmo não te entendi. Viu? Você vai ver. Você vai ver. Viu? Não vai ficar assim não. Viu? Vai ficar inchado. Vai ficar inchado e dolorido. Viu, nojento. Ah, é? Eu nem senti a dor. Você sentiu? Você vai pedir perdão a eu? Pra por quê? Hã? Porque eu pediria perdão. 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 Tchau, meu amigo. Corte na minha, balança. Ah. É demais. Esse é o palhaço Estrelinha. Aqui, o artista de Lagoa Nova, né? É isso mesmo. Lagoa Nova. Você que deseja contratar o trabalho do Estrelinha, não é um pouco não. É só ir lá no WhatsApp. Tão matando. Agora esqueci o WhatsApp, pessoal. Como é que pode? Deixa eu olhar aqui. Esse palhaço é uma onda. Meu filho não é bonito não. Isso é a cabeça, é a cabeça de limão. Menino na testa não, doido. É uma parabólica. Olha só quem fala, hein? Gente, pra quem nunca viu, achei. Consigo que eu vi. Vem cá, pode passar. Esse palhaço é uma onda. Bom demais, né? Olha, se você contratar esse espetáculo, é o WhatsApp 999244557. Palhaço Estrelinha é um show, minha amiga. Eu também tenho canal no YouTube também. Tem, pode falar. É palhaço Estrelinha show de Lagoa Nova. Tá lá, tá lá. Se inscreva lá, me ajude. Oh, meu Deus. Valeu, Estrelinha. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Até mais. É com você, Júlio.